Isso não é caça às bruxas, não é direcionado ao judiciário, eu não vou ajudar a patrocinar um espetáculo de horrores contra as instituições do país, eu valorizo a democracia e valorizo os poderes. Para mim é sagrado os poderes da república, o legislativo que somos nós, o executivo que é o presidente da república e os ministros, e o judiciário são instituições da maior importância. Tanto, senhor presidente, que eu me recusei a ver o valor dos salários. Eu não quis ver, porque isso às vezes traz uma certa exaltação, isso traz uma certa animosidade. Eu preferi não ver os valores, não quero buscar e ver valores, eu quero ajudar modestamente a resolver o problema. O povo brasileiro está cansado de tanto escândalo, de tanta denúncia e não vê as coisas se resolverem. Nós, do Senado Federal, nós vamos resolver esse problema definitivamente.